Começando por esse vídeo daqui, mano, que é um carpete realista. Ô, louco, velho, que da hora! Mano, que legal! Olha só esse carpete, galera! Mano, parece um tapete da vida real, só que tá dentro do Minecraft. Caraca, velho, que absurdo, mano! Parece que agora ele vai mostrar as possui... Caraca, possui! Mano, que legal! Ele bebeu a poção realista! Caraca, olha o efeito de pulo! Mano, que incrível! Velho, o que ele bebeu a poção, por favor? Mano, que da hora! Caraca, que efeito maluco é esse? Tá fazendo culpa... Louco! Tá parecendo um louco estranho! Mano, que legal! Caraca! Caraca! O quê? Mano, o que passou maluca? Opa, opa! Agora é coisa que eu gosto, hein? Redstone! Tá, tá normal... Normal... Que isso! Tá saindo até raio! Mano, que incrível! E faz sentido, né? Porque redstone é energia! Coloquei esse sistema maluca aí agora! Caraca, mano! Como fica essa redstone no... Que isso! 5k! Será que é pra pegar 5 mil inscritos e 5k de likes aqui no YouTube? Beleza! O que será que ele vai aprontar agora, velho? Ele tá com um bone meal... Mano, que legal! São flores realistas! Galera, que coisa linda, mano! Velho, eu tenho que encontrar esse mod! Eu quero baixar! Olha só que gráfico lindo! Mano, isso aí tá sensacional! Muito bem feito! Olha o cachorro riu com a rosa na boca! É o quê? O cachorro tá de óculos escuro agora! O que ele vai aprontar aí, mano? Ele tá numa praia? Ele tá numa praia! Ele vai plantar alguma coisa? Na praia? Até onde eu sei... Praia tem... Coqueiro! Mas no Minecraft não tem coqueiro! Ô, louco! Mano, é um coqueiro! Mas, velho, que coqueiro bem feito é esse? Não tá quadrado? Caraca, velho! Como é que é isso? Agora tem a sombra, né? Pra curtir a praia! Que legal, velho! Pera aí, galera! Isso aí eu conheço! É um portal do Aede! Mas não vai ligar! Ah, não é possível! Que ligou, mano! Velho, que animação linda! Olha isso! Quando ele coloca o balde com água! Caraca, velho! Que legal! A água ficou girando! Aí formou a entrada do portal! Será que tem como ele entrar mesmo aí? Pra ver o que tem de outro lado? Ah, mano! Queria muito ver o Aede realista! Mas só no portal tá funcionando? Já tá perfeito pra gente! Ah! É o quê? O cachorro foi embora! Nossa, velho! Que legal! Ametista realista! Olha como tá uma cor vibrante, né? Caraca, mano! Que lindo! E o doguinho tá em todo vídeo! Nossa, velho! Eu acho que é a placa de vídeo, hein! Mano, que negócio bonito! Mano, que legal! Isso aqui é o Ametista realista! Mentira! Galera, ele tá no fim! Caraca, será que vai ter um dragão aqui? Mano! Que? Pera! O dragão tá um pouco diferente! Mas ele não tá realista! Coelho, o que é aquilo ali, mano? No meio do mundo! Girando! Ô, louco! O dragão tá realista, sim! Que isso? O dragão tá em pé em pé! Não, ele cumpriu o fogo! Mano! Olha só a modelagem desse dragão! Eu não sei explicar, mas tem algo diferente! E ele ficou parado em pé, com duas patas! E ele nunca faz isso! Ô, louco! O dragão se quebrou inteiro, velho! Mano, que genial! Adorei! Pera, isso aí é um beacon? Ele tá com um beacon na mão? Como isso era um beacon realista? Ô, louco! Mano, que da hora! Tá fazendo uma bolha! Uma bolha de energia! Nossa, mano! Que legal! Cara, já imaginou o Mindzão com esses gráficos daí? Velho, que absurdo! Mano, sabe que o cachorro tá bem? O cachorro foi pra longe quando ele ligou... Ah, tá bem! Tá, beleza! O cachorro apareceu! Tá, tem um... É o quê, peraí? Nossa, essa abelha! Mano, tá parecendo um ursinho de pelúcia! Galera, olha só qual... Ah, ela entrou! Ela entrou no negócio! Mano, que da hora! É uma abelha realista! Ela entrou na colmeia! Como assim ela entrou na colmeia? Mano, que da hora! É uma abelha realista! E tá o cachorro voando aí do meio! Ô, louco! Mano, que legal! Caraca, velho! Olha isso ligando! E tá saindo fogo! Um fogo verde que é o fogo do fim, será? Nossa, mano! Genial, genial! Peraí, isso aí é vidro! Mas calma aí que esse vidro tá estranho! Mentira! Não, não creio, mano! Caraca, galera! A gente bate com todo o vidro com uma flecha! Olha o doguinho de óculos! Nossa, mano! Caraca, velho! Mano, isso aí que tá na mão dele é um cristal do fim, né? Tá! Ah, não! Aí tá ele e o cachorro voando junto! Mano, que da hora as partículas, né? Que ficam em volta dele, do cachorro! E o cachorro não vai parar de voar mais, não? Se ele quebrar isso aí, o que você acha que vai acontecer? Isso ficou muito bem feito! Ah, o cachorro desceu! Legal! Mano, ele tá com a corrente... Ah, não! Olha essa corrente! Velho, que da hora! E ele consegue conectar... Ah, não, não! Mentira! Mano, olha essa corrente no Minecraft! Eu não tô afetando! Que isso, velho! Ele consegue conectar certinho um no outro! Como assim, mano? Como será que ele faz isso? Mano, já imaginou uma série survival só com essas paradas malucas de física realista? Mano, ia ser genial! Será que você ia abrir um portão? Não! 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 Caraca! Nossa! Velho, que genial! Relão, mano, perfeito! E esse daqui foi o Minecraft realista! E esse daqui foi o Minecraft realista!